Olá, vamos falar de contratos de compra e venda de grãos? Hoje, na parte 3 do nosso tutorial, vamos destacar sobre as cláusulas importantes sobre impostos e contribuição. Para evitar transtornos futuros com o fisco, é importante que o produtor faça um contrato com o adquirente para fornecer comprovantes ou relatórios de arrecadação de tributos. Já quanto à minuta proposta pelo comprador, sugerindo preço fixo e reajustável, o produtor deve ficar atento com cláusulas em outra parte do contrato que podem definir a atualização pelo praticado no mercado na data da entrega. Essa previsão impacta na aplicação do a-shout, na hipótese do vendedor sofrer problemas na safra por questões climáticas ou ataques de pragas. Por hoje é isso. No próximo capítulo, vamos falar sobre prejuízos por problemas climáticos e aplicação de multas e juros. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Até mais!